A lição desse domingo, ela é interessante porque fala da peregrinação de Israel. E eu escrevi um artigo auxiliar para a revista Ensinador Cristão, falando acerca do êxodo permanente do povo de Deus. Eu acho que é muito interessante essa lição de hoje, como uma metáfora da nossa peregrinação, do nosso drama humano. Todos os seres humanos, todos nós, na nossa vida, nós temos um período de existência. Não sabemos quanto tempo dura esse período e poucas são as pessoas privilegiadas que conseguem, de alguma forma, ter de Deus uma revelação de quanto tempo sua vida irá durar. Mas o usual é que as pessoas não saibam isso, porque nem todas as pessoas saberiam conviver com a ideia do conhecimento do dia em que elas partiriam desta vida. E o fato é que a nossa existência, esse período entre o nosso nascimento e a nossa morte, é o que nós poderíamos chamar de peregrinação existencial. Peregrinando nesse mundo, peregrinando nesta terra, todos nós desempenhamos um papel. A relevância desse papel não é dada simplesmente pelo conceito popular, pela opinião das pessoas. A relevância desse papel é dada pela própria dignidade que nós mesmos emprestamos à nossa vida. Para o que nós estamos servindo? A que nós servimos? O que fazemos? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? A nossa dedicação tem sido em torno de quê? Eu acho que a peregrinação de Israel, do Egito até o deserto do Sinai, ela mostra exatamente isso. Quantas provações, quantas situações, quantos eventos aconteceram durante essa pequena trajetória, durante essa distância, uma caminhada de cerca de dois anos, onde muitas coisas aconteceram, onde muitos milagres pôde ser vistos pelo povo hebreu, pelo povo de Deus, mas também muitas situações serviram para demonstrar que esse povo, assim como todas as demais pessoas, possuem defeitos, ambiguidades e mesmo diante de milagres, elas ainda permaneciam incrédulas. O que significa que não é a profusão de milagres, de determinado movimento, que irá definir a fidelidade das pessoas. Eu acho que a fidelidade está ligada muito ao caráter da pessoa e a devoção pessoal de cada um a Deus. A fidelidade ao Senhor está ligada o quanto nós reconhecemos que não somos merecedores do que Ele tem feito por nós. E essa caminhada até o deserto do Sinai mostra que, seja num período pequeno, seja num período mais longo, seja num período curto ou seja num período longo, esse período curto serviu como uma demonstração, uma pequena demonstração do que os seres humanos são capazes. Ou seja, depois de presenciar as dez pragas que Deus envia no Egito, depois de presenciar a abertura do Mar Vermelho, depois de presenciar como Deus devolve as águas ao seu lugar e assim sepulta os soldados de Faraó no mar, depois de presenciar a coluna, a nuvem de dia, fazendo com que o povo fosse protegido do sol escaldante do deserto, depois de presenciar a coluna de fogo durante a noite, porque se sabe que o deserto é extremamente hostil em um lugar muito quente durante o dia e extremamente frio durante a noite. Então a coluna de fogo servia para aquecer e também para espantar predadores do arraial dos judeus, porque obviamente que uma quantidade excessiva de pessoas consumindo, tendo de certa forma algum tipo de criação, apesar que várias restrições foram colocadas para que isso não acontecesse, mas é certo que chacais, animais, predadores estavam rodeando o arraial dos hebreus, porém a coluna de fogo, todo animal tem medo de fogo, é lógico que isso servia também para espantar esses animais. O que nós queremos concluir disso é que mesmo diante de todas essas coisas, diante de todos esses sinais miraculosos, ainda assim persiste a incredulidade, ainda assim persiste a desobediência, ainda assim persiste o virar as costas para Deus, o que significa que é do ser humano esse tipo de atitude, apesar de ela ser uma atitude indesejada, uma atitude reprovável, mas ela é praticamente inerente ao ser humano. E conosco, nos nossos dias, não é diferente. Nós, como servos do Senhor, também temos durante a nossa peregrinação, nós temos vários momentos em que vacilamos, em que deixamos de acreditar no Senhor, em que deixamos de confiar em Deus, e em que pensamos até mesmo em abandoná-lo. Mas a grande lição que fica do dia de hoje, eu acredito que depois de contextualizarmos os nossos alunos acerca do que acontece naquele lugar e naquele momento histórico, é justamente destacar, que em vez de nós repararmos a vida dos hebreus, dizendo que eles foram incrédulos porque presenciaram tudo que presenciaram, e ainda assim negaram a Deus muitas vezes, é olhar para dentro de nós mesmos, e verificarmos o quanto nós também temos negado ao Senhor, e nos distanciado dele diante das coisas que temos recebido dele, sendo, sobretudo, a maior delas, a nossa salvação. Eu acredito que o professor tem um papel muito importante diante do conteúdo dessa lição, que é mostrar que a nossa peregrinação não se faz simplesmente de sucessos, ela também é permeada por fracassos, por derrotas, por momentos vacilantes, por momentos extremamente ambíguos em que nós somos vacilantes diante de Deus. Mas mostrar também ao mesmo tempo que o Senhor está pronto, que o Senhor está ali para estender as suas mãos, apesar dos nossos defeitos, porque Ele sabe que somos pó, que somos fracos, e de nós mesmos nós não temos forças para continuar seguindo e avante na presença dEle. Por isso, é importante destacar que faz parte da nossa peregrinação os vacilos, muitas vezes as fraquezas, e até mesmo uma certa descrença, mas também faz parte da constituição e da natureza de Deus. que possamos reavivar no coração dos nossos alunos esse desejo de estarmos dependentes do Senhor para que prossigamos na nossa peregrinação no deserto da vida até o momento que Ele achar por bem de nos recolher ou de estabelecer o Seu reino definitivamente onde não haverá mais lágrima e nem dor. Então nós estaremos para sempre com o Senhor e iremos desfrutar da Sua grande alegria. Os hebreus entraram na terra prometida? Entraram. Ocuparam na sua totalidade o território prometido a Abraão? Não. Nem mesmo no período davídico eles puderam desfrutar desse território na sua integridade. E o escritor aos hebreus vai dizer que eles aguardam para que todas as pessoas que conhecem a Deus que reconhecem ao Senhor possam chegar juntos e assim desfrutarmos da grande alegria de sermos liderados pelo nosso Deus por seu Filho Jesus. É isso que nós esperamos e é isso que eles ainda também esperam na eternidade. Esperam o momento em que todos poderemos desfrutar da nossa vida de fato realmente na integralidade com o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe que você possa ministrar uma excelente aula em nome de Jesus. CBAD A editora da Escola Dominical da Escola Dominical da Escola Dominical da Escola Dominicana e da Escola Dominical da Escola Dominica que você quer